Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje o volume 16 gente, 16 de uma das coleções aí de maior sucesso para quem é apaixonado por terror, temos Obras-Primas do Terror volume 16 da Versátil Home Video, uma grande parceira aqui do nosso canal e com isso nós temos mais 6 grandes clássicos nesta caixa que homenageia os anos 70, tivemos muito terror bom nessa década e a Versátil está aí para provar isso para nós, então vem comigo, vamos para o unboxing conhecer todos os detalhes dessa edição porque realmente essa edição promete gente! Bom gente, até vou confessar uma coisa aqui para vocês, que eu estava me preparando aqui para fazer esse unboxing para vocês e eu fui pegar os títulos, os volumes dessa coleção aqui e gente, se liga na quantidade de tesouro quando eu peguei cada volume para colocar aqui para montar esse cenário para vocês é a quantidade de tesouro que essa coleção resgatou dentro do gênero para nós que somos colecionadores são muitos dos filmes que eu não conhecia e eu fiquei conhecendo muito filme bom gente A Versátil tem trazido grandes produções nessa coleção, vocês estavam há tempo me pedindo para dar continuidade para essa coleção né, eu estou aqui até com o volume 14, estou pulando o volume 15 mas não se preocupa que logo logo eu vou trazer o volume 15 aqui para vocês também mas voltando aqui para esse volume 16, se liga na arte dessa luva gente, com a belíssima Mia Farrell aqui olha só, com seu olhar hipnotizante né, afinal nós temos aqui ó, um demônio com cara de anjo quem é fã de terror já se ligou aí no que eu quis dizer, aqui a gente tem a lombada também mesmo padrão isso aqui ó, na prateleira fica lindo demais gente bom e aqui no verso nós temos a apresentação dessa edição né e sério gente, eu não consigo parar de pensar que nessa coleção aí ó, a Versátil já nos trouxe mais de 100 filmes caramba, são mais de 100 filmes do gênero de terror gente, isso aqui enriquece qualquer coleção vocês não tem noção tá, é perfeito demais ó bom, a Versátil apresenta Obras-Primas do Terror volume 16, caixa em luva reforçada com 3 DVDs que traz 6 clássicos do horror da década de 70 com destaque para a inédita versão restaurada de Foi Deus Quem Mandou, um cut movie da nova Hollywood dirigido por Larry Cohen inclui quase 3 horas de vídeos extras entre entrevistas especiais sobre os filmes da coleção é uma edição limitada com 6 cards Disco 1 nós temos aí ó, Foi Deus Quem Mandou de 1976 do nosso querido Larry Cohen de Nasce um Monstro com isso nós já temos aí a quase certeza de que esse é um filmão mesmo porque pra você ter certeza, só depois aí de assistir o filme gente sério, vai por mim porque Foi Deus Quem Mandou é um filme muito bom mesmo e Criaturas da Noite é o segundo filme aí da caixa é o filme de 1973 que se você já assistiu ao filme com certeza sentiu medo dessas criaturas e pra quem não sabe gente, lá em 2010 veio o Guilherme Del Toro que é fã assumido desse filme e produziu nada mais nada menos que o remake não tenha medo do escuro, agora você já se ligou no peso que tem criaturas da noite né, pro gênero do terror e aqui no disco 2 nós temos Demônio com Cara de Anjo, filme que temos também lá na luva de 1977 com a perfeita Mia Farrell e mais uma atuação incrível gente que até ó, esse filme aí ganha uma certa nuance que remete muito ao bebê de Rosemary na minha opinião acho que é até um ponto positivo sabe mas com certeza ele vai te prender aí do início ao fim e junto dele temos Fábula Macabra de 1972 gente, eu adoro esse filme e se você não conhece ainda assista o quanto antes ele é baseado no conto de João e Maria e aqui nós temos a Shelley Winters que está fantástica vai por mim, assista e depois vem aqui me contar o que você achou aí de Fábula Macabra gente e no disco 3 temos O Metrô da Morte, filme de 1972 com Donald Pleasance no elenco e se você curte aí as produções inglesas da década de 60, 70 aqui estará muito bem servido com uma história bem interessante esse certamente é um clássico aí que merece ser redescoberto principalmente por ser do grande né, ator Donald Pleasance gente bom gente, e fechando aí esse volume 16 nós temos O Bebê filme de 1973, filme Exploitation bem perturbador dirigido por Ted Post, que pra mim fecha a edição com chave de ouro afinal aqui nós temos tudo o que nós gostamos em filmes de terror atuações bizarras e principalmente aí ó, muito gore com o final bem grotesco aqui nos extras nós temos especiais sobre Foi Deus Quem Mandou de 55 minutos e mais sobre os outros filmes aí com 118 minutos áudio somente em inglês com legendas em português e a classificação desse box aqui é 18 anos gente, como eu gosto dessas colagens aí, dessas coleções da Versátil olha só que legal que fica isso aqui ó bom, vamos começar com os cards aqui olha aí gente, lembra que eu falei das crianças? criança em filme de terror pra mim é... é a auge do auge né aqui o bebê, foi Deus Quem Mandou ela é muito linda, ela é perfeita né aqui, lembra que eu falei, bem bizarro se prepara tá não tenha medo escuro sensacional né, são seis cards dessa edição bom, aqui dentro então nós temos no disco 1 Foi Deus Quem Mandou, Criaturas da Noite no disco 2 nós temos Demônio com Cara de Anjo e Fábula Macabra e aqui no disco 3 nós temos o Metrô da Morte com o bebê se liga aqui nas imagens gente muito legal e eu vou tirar aqui o encarte pra vocês verem a continuação aí dessa... dessa colagem aqui, muito legal né realmente é uma coleção muito legal e como eu falei pra vocês, eu prometo tá prometo trazer o volume 15 muito em breve pra gente conhecer os detalhes também desse volume 15 aí que tá agora em aberto na minha coleção né mas calma lá, calma porque logo vai aparecer aqui no canal bom gente, se você assim como eu também coleciona obras-primas do terror aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link diretamente pra esse volume 16 pra você ir diretamente lá no site da Versace pra adquirir esse volume e também outros volumes que talvez estejam faltando pra você se você gostou desse vídeo não esquece deixa o seu joinha, isso ajuda muito aqui o canal e vem comigo agora nos comentários vamos conversar aí sobre essa edição se você conhece esses filmes e claro, já aproveita e deixa aí sugestões para um próximo volume e se essa for a sua primeira vez aqui comigo se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal ative o sininho porque com certeza eu vou querer te ver também no próximo unboxing bom pessoal, é isso um beijo grande até o próximo vídeo e ó tchau tchau